E você, Karina? Olha, na verdade, eu só não comprei mais porque o cartão não deixou. O crédito acabou. Mas, assim, é ótimo para comprar bolsa, tênis, essas coisas de marca, de marcas grandes e conhecidas, que aqui no Brasil são caríssimas por algum motivo, e que lá tu consegue, assim, por 20 dólares, um par de tênis ótimo, por exemplo, ou bolsas maravilhosas, que aqui também vão custar uma fortuna. Então, é legal, assim, e desperta um espírito consumista que a gente não está acostumado a ter no Brasil. Agora, voltando sobre o intercâmbio, a gente tinha falado do visto. Como é que está o visto agora, para quem quiser viajar para Nova York? Diz que está meio complicado, tem que adiantar, mas como é que toda essa preparação para o visto? Na verdade, o primeiro passo é, realmente, a gente fazer a matrícula, onde a gente vai ter os dados do aluno. No segundo momento, de preferência, o aluno já tem o passaporte, de preferência, se não tiver também, tem que fazer urgentemente, né? Sem passaporte, não tem como fazer o visto, né? Então, o primeiro passo é o passaporte. Tendo o passaporte em mãos, nós fazemos o agendamento do visto. O agendamento normal no consulado americano já está para março, para ter uma ideia. Então, tem que tentar um agendamento de emergência, tá? Deu um custo mais alto em função disso, certo? Mas é possível, né? Então, tem que ficar... Esse agendamento de emergência é possível, tem um custo maior, mas depois, se fizer o agendamento, a gente tem que organizar a passagem para ir para o Rio, São Paulo, ou Recife, ou Brasília, são onde tem as opções, digamos, para fazer entrevista para o visto. Geralmente, o pessoal tem conseguido o visto. Eu não tive nenhum caso de visto negado, né? Dos alunos que a gente tem colocado para ter organizado. Mas depende, digamos, da documentação de cada um. O processo é simples, nós fazemos todo o processo por aqui, fazemos o agendamento. O aluno vai para um desses lugares para fazer a entrevista e na hora já fica sabendo se o visto foi aprovado ou foi negado, né? Então, a gente espera que todo mundo tenha o visto aprovado. A gente dá toda a orientação para que realmente não tenha problema nenhum. Os Estados Unidos possuem um controle rigoroso de entrada, né? Nova Iorque sempre foi um dos focos de maior segurança. Desde setembro de 2001, como os viajantes, independente de serem turistas, intercambistas ou viajantes de negócio, devem proceder no aeroporto, na chegada? Esse procedimento todo a gente vai passar depois nas reuniões de orientação, né? Mas, basicamente, não levar metais, não levar líquidos, né? Então, com volumismo maiores, né? É o básico, né? Então, se você tendo o visto, você tendo comprovantes de vínculos no Brasil, que você vai voltar, você tendo dinheiro para as despesas, onde ficar, se você tendo a escola, dificilmente alguém vai ter problema, digamos, para entrar no país. Então, lógico, a gente vai orientar o que levar, o que não levar, né? Como se comportar, toda essa orientação a gente vai dar antes da viagem. Então, só relembrando, mais informações sobre esse intercâmbio? Conosco, na Estudar no Exterior ou diretamente na Fevalho, no setor de intercâmbio, eles nos repassam os contatos e a gente vai passar a questão de valores, formas de pagamento, existe forma de financiamento em até 24 vezes, para quem está com o orçamento apertado, né? Então, existem várias formas de se viabilizar e oportunizar de fazer esse intercâmbio para os alunos. Eu gostaria só que cada um falasse um pouco de mais atrativos, para convidar o pessoal a conhecer essa cidade encantadora. Pode começar contigo. Pode ser. Olha, eu acho que, na verdade, os participantes, não sei, são tantos atrativos, né? Mas a questão das compras, a questão dos musicais, dos museus, e de conhecer um pouquinho de Nova York, sim, durante essas duas semanas, além de aprimorar o idioma, claro, que também é importante, é uma ótima sacada para esses alunos que querem melhorar, assim, acho que Nova York é o ideal mesmo. E você, professora? Bom, eu acho que pensando em Nova York, especialmente nesse programa, eu destaco a questão da gente ficar no coração da cidade, onde dá para fazer tudo a pé, né? Claro que vai ter que andar de metrô para ver como é que é, vai ter que pegar o táxi amarelo para fazer a foto e também para andar, mas é essa questão mesmo, assim, de viver a cidade e estudar numa escola excelente, a escola é um ramo de hoje uma universidade, universidade, então, eu acho que isso é um diferencial, e daí dizer realmente que é uma oportunidade de aprender inglês em Nova York, onde é muito fácil se locomover pela maneira como a cidade está organizada, as avenidas e as ruas numeradas, então, a pessoa vai poder sair sozinho, não vai precisar ter medo de se perder, e eles são muito receptivos, apesar de muita coisa que se ouve dos americanos, enfim, Nova York é muito receptivo, a gente, mesmo quem não tiver o inglês muito bom, for bem iniciante ou não tiver inglês, eles se esforçam para entender, para ajudar, porque hoje o turismo é uma atividade econômica muito importante, então, há uma recepção muito boa, a cidade é maravilhosa, o grupo vai ficar no centro disso tudo e vai aprender inglês. Além da parte turística, além da parte, digamos, de melhoria do conhecimento do inglês, da parte cultural, eu poderia acrescentar uma coisa muito importante, hoje em dia, as empresas em geral valorizam muito a experiência e a adaptação, esse programa propicia ao aluno, digamos, ter uma experiência internacional, aprender a se adaptar num país diferente, um idioma diferente, com culturas diferentes. Profissionalmente, isso, eu posso afirmar com certeza que é muito valorizado, nos dias de hoje, essa experiência, digamos, no exterior. Por menos tempo que seja, duas semanas, mas se você já tem o inglês razoável, vai te dar segurança para você falar em inglês na rua, na escola, em qualquer lugar. Quando você voltar para cá e continuar estudando, certamente você vai ter muito maior facilidade de se comunicar em inglês. Digo isso por experiência própria, dessa primeira vez que eu fui, eu não parei mais e tem uma coisa que eu digo para vocês, viajar vicia. Depois, se você for uma vez, você não vai parar mais. Eu agradeço a participação de vocês, muito obrigado. E o Eu Fui fica por aqui. Se você tiver alguma dica de viagem, manda um e-mail para eufui.fevale.br. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus